Esse é um corte do podcast Medium Talks, apresentado pela Suzy Maria, a sua convidada é a Meire Costa, e o título desse corte é Rompendo com o Ranço do Kardecismo. E ao longo dessa conversa, pelo menos nesse trecho que eu quero mostrar para vocês, trecho esse que eu já vi, a gente observa aqui que várias afirmações são feitas. Eu não vou me deter ao longo do vídeo pausando para pontuar cada uma das afirmações que são feitas. Eu quero trazer esse vídeo aqui porque eu acredito que ele ilustra bem o que nós temos colocado em torno da discussão relativa ao kardecismo e por que do kardecismo. Então, vejamos o que elas irão falar a respeito disso. Vamos lá. É só, Meire, que lindo, né? Quando nós falamos do corpo desse, a grande experiência da vida, ela é nos mundos ou nas dimensões físicas. A grande experiência é porque você tem um espírito completamente liberto, preso num corpo que tem cinco sensações, e administrar isso é grandioso demais, é administrar uma empresa. Quando você se compreende desse jeito, você está administrando uma empresa que tem desejo, que tem necessidade, que precisa limpar, que precisa descansar, que precisa conviver, que precisa render, que precisa realmente ser lucrativo. Então, os mestres falam muito sobre isso. A oportunidade mesmo é aqui na Terra. E diz que a fila é de bilhões de espíritos. Então, fica aqui, porque se você sair, o que não falta é a pessoa que quer exatamente o teu lugar. É pegar o seu sucesso, a sua história, o seu discurso, a sua missão. Então, você fala, não, fica aqui, fica aqui, mas desperta de uma vez que você não veio só com sofrimento. Esse é um ponto importante no mundo hoje, né, Meire? É. Como tirar as pessoas da ideia do sofrimento? Eu acho que é da ideia do sofrimento. A gente veio aqui para ser feliz. Por quê? Porque a alegria e a felicidade eleva o nosso padrão, eleva a nossa vibração. Só que aqueles que não querem que a humanidade evolua, fica espalhando dor, sofrimento, medo. Mas, olha só, tem duas desconstruções que eu acho bonito de falar sobre o que nós estamos conversando aqui. A primeira é essa do padrão. Um padrão energético positivo, ele equivale a mais de 10 de um negativo. Sim. Então, é 10 por um. Então, pode ter 10 ali fora falando em padrão negativo. Mas, se você for esse um catalisador do positivo, ele tem um poder muito maior. Tanto que falam que a luz no planeta Terra hoje representa uns 20% e, infelizmente, o restante está ou na dúvida ou na preva, né? Mas que esse 20% tem condição de vibrar e de mudar os 80. Mais do que os 80, mudar o 20. Então, a importância de cada um que pensa positivo. A outra, que é do próprio Kardec, você falou do ranço do Kardec, e eu te entendo, porque já tive muito desse ranço. Mas, quando você estuda com profundidade o Kardec, você vai ver que ele fala, por exemplo, no livro dos médiuns, ele deixa bem claro. Ele diz assim, existem dois, você não te vai errar da pergunta 55, existem dois seres. Tudo que ela vai falar agora em relação a Kardec, médicos de cura, cobrar pela mediunidade de cura ou pelo uso do magnetismo animal, tudo que ela vai dizer aí está equivocado, certo? Vamos lá. Espirituais nesse planeta Terra. Um chama-se magnetizador, o outro chama-se curador. Mas é claríssimo isso. Só que quando você fala com a doutrina, o pessoal não quer ler essas verdades que estão escritas ali. Ele diz, o magnetizador é como médico, é como engenheiro. Tem que ganhar pelo que faz. Mas, nunca, o mundo espiritual falou que se você usar o seu talento espiritual, o seu dom, você não pode receber. Ele falou que você não pode não ser ético, é diferente. Você deve receber. Agora, se você é um médium cura... O magnetismo animal, o seu uso, a sua prática, convenhamos, não pode ser entendido como um dom espiritual. Começa por aí, mas tudo bem, vamos lá. ...que quer ir no centro espírita e fazer aquela caridade, é outra categoria. Então, as duas categorias existem, mas realmente a gente focou para ver... Claro, dom espiritual, entendendo uma média unidade, ou seja, uma faculdade que, para ser praticada, depende da assistência dos bons espíritos, da intervenção dos espíritos, certo? O magnetismo animal, ele parte apenas da força e da condição que o indivíduo possui. Então, colocar isso como dom espiritual, não sei, vamos lá. Coisa que é fora da caridade, não é salvação. Isso mesmo, acabou com o holofote na limitação e não na expansão. Sim, exato. E quando você põe o holofote verdadeiro no livro, ele deixou muito claro isso, eu acho tão bonito. Não, a doutrina kardeciana é fantástica, o problema é o engessamento. É isso mesmo. Quem está, às vezes, dirigente de casa espírita, você foi, mas você tem uma mente aberta. Sou dirigente de casa espírita, sou dirigente de casa espírita, não kardeciista até pelo respeito que eu tenho ao Kardec, universalista. Então, vamos lá. São espíritas, pelo menos a Suzy coloca, eu sou espírita, mas universalista. E aí ela diz muito bem, em respeito à obra de Kardec, ela se identifica de outra forma. Quando ela distingue essa sua percepção da mediunidade, da relação com os espíritos, do mundo espiritual, etc., daquilo que Allan Kardec apresenta e das orientações que ele nos traz, mas, convenhamos, isso é muito bom porque você separa uma coisa da outra, portanto, você evita a confusão. Ela diz, eu respeito, mas eu sou universalista. Essa postura que distingue uma coisa da outra é muitíssimo interessante. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Você foi, mas você tem uma mente aberta. Quem está, às vezes, dirigente de casa espírita, você foi, mas você tem uma mente aberta. Sou dirigente de casa espírita, sou dirigente de casa espírita. Não Kardecista, até pelo respeito que eu tenho ao Kardec, sou universalista. Então, mas a gente vê muitos dirigentes que ficam ali engessados, literalmente, naquelas palavras que foram escritas em 1850 e pouco. Passou, eu concordo com isso. Hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento científico do que Kardec tinha naquela época. Então, é importante realmente a gente atualizar, talvez, trazer mais para cá, porque, às vezes, as pessoas até dizem, não, mas a gente atualizou, atualizou nada. Ainda tem, sabe, aquela coisa lá atrás... É a mentalidade de 1850. Tem a mentalidade. Agora, tem outra coisa de novo que é... Não é exatamente a mentalidade lá do século XIX. Por quê? Naquela época, os espíritas tinham Allan Kardec por referência. Pelo menos a principal referência de espiritismo. E isso se perdeu. Se nós levarmos em conta a forma de entender e de praticar o espiritismo, o que nós encontramos por aí, sendo amplamente difundido, desde o que se estabeleceu no Brasil como espiritismo, é algo que não tem Allan Kardec por referência. Portanto, o que elas estão apontando aí como sendo uma cabeça do século XIX, convenhamos, não é. Não é mesmo, porque naquela época Allan Kardec era referência, hoje em dia não é mais, a referência da maioria dos espíritas, a partir da religião que se desenvolveu no Brasil, a referência é totalmente outra, muito embora eles falem de Kardec. Kardec aparece apenas como um elemento ali figurativo. Figurativo. Kardec é sempre mencionado, ele é colocado ali apenas para dizer que está como um elemento que encontra-se no passado. E se nós prestarmos bem atenção, é assim que o discurso é construído. Allan Kardec é apresentado, então você vai ver os palestrantes colocarem a coisa dessa forma, como, por exemplo, apontando passagens dos textos de Kardec. Beleza. Então, começa por Kardec. E logo em seguida, o que é que a gente vê? Uma enxurrada de opiniões. Então, você vê o expositor. Aqueles expositores, aqueles palestrantes que ainda fazem referência a Allan Kardec. Como essa referência é feita? Assim, localizando-o no passado, e aí você recorta lá trechos dos textos de Kardec, trechos que interessam, você traz aquilo como algo inicial, e aí em seguida você traz uma enxurrada de opiniões, como se ao longo do tempo essas opiniões tivessem o mesmo peso do trabalho de Kardec. E essas opiniões, que são apresentadas como uma obra complementar, não passaram pelo mesmo controle que Kardec propôs. Não foram submetidas ao método de desenvolvimento espiritismo que Allan Kardec nos apresenta, mas essas opiniões são colocadas como obra complementar. E elas vêm em seguida como a ideia quer passar de algo que, digamos, traz mais informações, desenvolve, amplia, quando muitas vezes até entra em contradição com o que Kardec já havia estudado. Então Allan Kardec não é a referência principal. Allan Kardec encontra-se por aí perdido em meio a uma enxurrada de opiniões. Ou seja, não é bem como elas estão colocando. Mas vamos lá. Até porque a crítica que elas fazem aqui é mais a esse viés institucional, que pega o Allan Kardec e o adequa ao viés institucional religioso, como eu falei. Então há um Allan Kardec que é apresentado. Há, mas não é o Allan Kardec que encontra-se nos seus textos. O Allan Kardec que é apresentado é esse que está adequado a um viés religioso institucional, que o engessa, inclusive, como elas estão criticando. Esse engessamento se dá em razão da estrutura religiosa que adequa Allan Kardec, colocando ele aí de forma secundária em relação a muitas outras opiniões, como as dos espíritos Emanuel, André Luiz, que são os principais, os espíritos oficiais do movimento espírita brasileiro. Vamos lá. A da inteologia, e inteologia cristã. E tem pessoas que me questionam, falam assim, mas você gosta tanto assim da Bíblia? Gente, pra mim a Bíblia é o melhor livro, nunca sagrado, o melhor livro de história de erro da humanidade. Adoro ler porque se quer ver onde está errado, está lá. Lá descreve todos os erros. E a falta de você ler com um pouco mais de critério, você engessa. Então tanto engessaram a Bíblia como no caso do Kardec, porque ele também deixa bem claro ao longo do livro dos espíritos que você tem três oportunidades de estar na Terra. Ou você realmente está aqui para espiar, pode ter errado numa vida passada e ter que pagar. Ou você está por uma missão de amor, quer dizer, eu estou aqui, não estou porque eu quero pagar. Eu amo meus filhos, eu amo meu pai e minha mãe, eu amo meus amigos, meu trabalho. Ou eu posso estar aqui por livre e espontânea vontade de ajudar o mundo a crescer. Essas três. E a gente, de novo, focou só no limitador, né? Você está aqui para pagar. Então, de novo, quando o ser humano abrir a mente, ele próprio vai ler as palavras que a gente lê hoje e vai ler. Essas referências que ela faz a Kardec estão todas erradas, né? São muitas ideias que a gente encontra sendo aí repetidas no senso comum. Vamos lá. Elas dizem muito mais, velho. Muito mais. Então, e eu vou mais além porque isso eu vejo do lado de lá. E a gente ainda pode estar aqui por mero eletromagnetismo. Ah, agora gostei. Vou incluir esse quarto já a partir de agora na nossa palestra lá na Casa de Oração. É, porque sabe que isso assusta as pessoas? Pode incluir a vontade, né? Ela é espírita universalista. Gente, o universo está aí em expansão o tempo todo. São partículas que são... Eu não estou dizendo que Deus não exista. Ele é a fonte criadora, mas ele cria partículas que viajam pelas galáxias, pelo universo e que vão se agrupando até formarem consciências inteligentes, que vão tendo suas próprias... A crença é livre para acreditar em qualquer coisa. Ou seja, a crença que admite qualquer coisa. Quanto a isso, não há problema algum. Ah, mas... Elas se baseiam no que Kardec escreveu, pegam algumas coisas ali e partem para essa crença em cima de ideias que encontram-se nos textos de Kardec. Sim, elas já deixaram claro que não são kardecistas. Pelo menos, a Suzy Maria deixou claro que não é kardecista. O problema, como eu disse, é daquelas leituras que nós já mostramos aqui no canal do indivíduo que vai lá, lê uma coisa e diz não, não é mais assim, mudou. Mas o Espírito Emmanuel diz outra coisa. E aí, quando você vai perguntar, eles dizem não, nós somos kardecistas, sim, espíritas, porque não existe espírita kardecista, eles dizem. Espírita é uma coisa só. Não é. Está aqui a prova. Elas são espíritas universalistas. Ah, Rafael, mas não existe isso. Claro que existe, assim como existem os espíritas experimentadores. A gente encontra essa referência lá no texto de Kardec, que, por sinal, alguém no último vídeo fez lá um comentário questionando, mais uma vez, o porquê do uso da expressão kardecista. Afinal, ela não faz sentido, segundo a opinião da pessoa que comentou, porque o espiritismo é um só. Não é bem assim. Inclusive, na resposta do comentário, eu fiz referência ao artigo que Kardec traz na revista espírita que é o artigo uma escola espírita americana. Uma escola espírita americana. E aí ele vai dizer a escola espírita americana ela é majoritariamente constituída, caracterizada por espíritas experimentadores. Aí eu pergunto para vocês, um espírita experimentador, ele é kardecista? Ele compreendeu a orientação de Allan Kardec? não compreendeu. Mas é espírita, experimentador. Como havia a escola espírita americana? E aí Kardec vai dizer ela se distingue da escola espírita europeia, que por sinal a escola espírita europeia era basicamente o trabalho de Allan Kardec difundido, ou seja, o kardecismo, ele não se refere dessa forma, ele não faz o marketing dele, mas ele diz a escola espírita europeia. Que escola é essa senão a escola que tem por referência a sua orientação, a orientação do seu trabalho? Pois bem, da mesma forma que havia a escola espírita americana, constituída por espíritas experimentadores, hoje a gente encontra uma escola espírita brasileira de caráter amplamente religioso, místico, enfim, que não tem Allan Kardec por referência e nessa escola espírita brasileira, nesse guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva, cabe muita coisa, como por exemplo os espíritas universalistas, que não deixa aí de ser uma derivação, derivação, de qualquer maneira, mesmo que não fosse uma derivação dessa forma religiosa de se praticar ao espiritismo, o que nós estamos vendo é que os universalistas não são kardecistas e fazem muito bem ao se identificarem de outra forma. Esse aqui é o ponto. Assim como Allan Kardec distinguia os espíritas da escola americana como espíritas experimentadores, e mesmo na Europa, Allan Kardec vai apontar a existência dos espíritas imperfeitos, dos espíritas exaltados, ele entra nesse distintivo de qualidade, digamos assim, da compreensão dos fenômenos espíritas, na maneira de se relacionar com esses fenômenos e de compreender as consequências desses fenômenos. Portanto, é o que ele vai apontar como sendo os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados. Ora, se a gente quiser se basear nessa classificação de Allan Kardec, majoritariamente, o espiritismo praticado no Brasil ele é caracterizado por espíritas exaltados, a partir dessa compreensão religiosa, excessivamente crédula, se nós quisermos nos valer da classificação de Allan Kardec em relação a esse aspecto da credulidade excessiva, certo? Nos limitando aqui apenas a esse aspecto. E aí a gente observa como essa religião ela é desenvolvida, como ela é praticada, e ao que ela dá margem? Dá margem para muita coisa. Coisas que ela compreende como sendo aceitáveis de acordo com uma visão institucional, mas dá margem para coisas que extrapolam esse viés institucional, que é o caso do Eduardo Sabag, das coisas que o professor Luiz Fernando do Amaral diz, ou mesmo aqui a Suzy Maria, enfim, dá margem para que o misticismo, a credulidade excessiva aceite muitas outras coisas. O ponto é, como nós estamos colocando ao longo da nossa fala, tudo isso é outra coisa, porque esses espíritas não são espíritas kardecistas. Tudo bem, vamos lá. Experiências se formando, se juntando, e por eletromagnetismo às vezes a gente é atraído para um orbe, inconsciências inteligentes que vão tendo suas próprias experiências se formando, se juntando, e por eletromagnetismo às vezes a gente é atraído para um orbe, e olha, pelo que eu já vi lá fora, sei que é difícil falar, não estou questionando que não exista o tal do ministério da reencarnação que a gente vê nos livros, ok? Olha lá, uma ideia acatada, aceita pelos espíritas, movimento espírita religioso, aí muito afeitos ao que André Luiz disse, olha aí a ideia, partem de algumas coisas que estão estabelecidas nesse movimento religioso, e daí vão embora, você pega ali uma coisa ou outra e vai embora conforme a sua liberdade de crença, e não há problema algum nisso, especialmente porque elas fazem questão, pelo menos a Suzy, fez questão de dizer, olha, não há aqui esse engessamento, ou seja, a abertura aqui é total, portanto, nós somos universalistas, ótimo, excelente forma de lidar com esses conteúdos, distinguindo a coisa para não fazer essa confusão que a gente encontra no movimento espírita brasileiro. Como aqui também existem várias organizações que eu nunca fui, né, mas a maioria das reencarnações é por mero eletromagnetismo, compatibilidade energética e atração magnética. Sim, ok. Sabe o que eu acho bonito nisso, Merida? Isso aí tem que falar um pouquinho da nossa filosofia universalista. Ela é altamente inclusivista e expansionista. Ela diz que tudo serve, então, se você for uma pessoa daquela radical na reencarnação, tá bom, então reencarna o papagal é o pecado. Problema. Agora, tudo serve. O critério, aparentemente, é não ter critério. Cada um com as suas crenças, cada um com a sua forma de pensar, de entender o mundo, a liberdade de crença está aí para isso. Tudo bem, afinal, são espíritas, ela é espírita, universalista. espírita, espírita, universalista. E ela é espírita da mesma forma que uma espírita experimentador também é espírita. Ambos são espíritas, mas uma coisa é ser espírita, outra coisa é ser espírita kardecista. A referência é a orientação de Allan Kardec, o seu exemplo, o seu critério, a sua forma de trabalhar aqueles conteúdos, o seu método, o duplo caráter da revelação espírita. Enfim, vamos lá. É totalmente o contrário. Eu não aceito hipótese como reencarnação. Então, não reencarna. Não venha ser eletromagnético que vai chegar aqui. Por quê? Porque você se anoraria de um espaço que não é seu, mas permita que alguém acredite no que nós acreditamos. Não que a gente acredita. Isso vai dar leveza para a humanidade quando ela perceber que servem todas essas ideias, mas que algumas, eu penso, escutando a sua fala toda, algumas fazem mais sentido. Sim. Elas justificam a gente estar aqui, que é um estar, porque nós estamos em um estar. Eu gosto de pensar em quem estava no ano 1000. Eu fico pensando, quem estaria nesse local aqui? Sabe, tinha árvores, florestas, quem estava no ano 1000 desbravando? Você pensa também? Eu também. Muito sobre isso. Quem é essa criatura, esse José, essa Maria, que estava aqui e que talvez na cabeça ela pensasse assim, mas 2023 não vai existir? Imagina, é tão longe. Aí eu gosto de pensar no ano de 2000, lá em 2023. 2023 é a mesma coisa. Nós vamos estar aqui debatendo as mesmas possibilidades de expansão. Exato. Não. Ninguém. Acho isso lindo. Mas eu gostei do eletromagnético. Cala na alma da gente. É mais uma. É, mais uma possibilidade. Mais uma possibilidade. Bom, está aí. Então, esse foi o corte do canal Medium Talks. Como eu disse, eu acredito que essa fala em relação aos espíritas universalistas nos serve para ilustrar o que nós temos colocado ao longo de vários vídeos, como nós colocamos aqui naquele último vídeo em relação à ideia do que é ser kardecista conforme a orientação de Allan Kardec. Beleza? É isso. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho